Música Olá, está no ar, primeira edição do Boletim, tempo deste sábado. Na madrugada de sábado, um taxista foi feito refém por assaltantes. Detalhe, todos os criminosos eram menores de idade. Eles fizeram a vítima dirigir enquanto cometiam arrastões pela cidade. Houve troca de tiros com a polícia. O taxista, de 38 anos, pegou os suspeitos na avenida Constantino Neri, na zona centro-sul, para uma corrida até o terminal 4, na zona leste de Manaus. Quando chegou no terminal 4, anunciaram o assalto. Me fizeram de refém e eu fiquei dirigindo para eles, fazendo arrastão na cidade. E onde parava, eles mandavam parar, eles desceram do carro e levavam as coisas das pessoas que estavam nas paradas. O taxista passou mais de uma hora como refém dos suspeitos. O trio estava armado com um revólver e saiu fazendo arrastão em paradas de ônibus na área do Armando Mendes, Cachoeirinha e Aleixo. Pelo menos seis pessoas foram assaltadas. O taxista contou que os criminosos o obrigaram a se deslocar até o Jorge Teixeira, mas nas proximidades do terminal 5, ele decidiu saltar do táxi com os suspeitos dentro. Foi aí que o veículo capotou. Eu vi o carro, a viatura longe e eles mandaram acelerar. Eu acelerei e quando eu subi o viaduto, outra viatura já tinha sido comunicada e me interceptou. Quando interceptou, eu puxei o freio de mão do carro e me joguei do carro. E até quase eu fui atropelado pelo meu próprio carro e a viatura que ele fez o giro. E o carro ficou de lado naquele muro da empresa Vitória Regis. Depois que o carro capotou, os suspeitos ainda trocaram tiros com a PM. Durante o confronto, um adolescente de 17 anos foi baleado nas nádegas. Ele foi levado ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio na Zona Leste, mas foi transferido no final da manhã para o Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto. Outro adolescente, também de 17 anos, foi apreendido. Um terceiro suspeito conseguiu fugir com a arma usada no crime. Três vítimas do arrastão foram até a delegacia. A polícia prendeu uma arma de brinquedo e recuperou celulares, dinheiro e pertences pessoais das vítimas. A campanha de vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira em 57 municípios do interior do estado. Quem tem os detalhes é a repórter Priscila Mello. O Amazonas recebeu 1 milhão e 100 doses da vacina. A campanha contra a gripe influenza, que é uma doença respiratória e infecciosa de origem viral, está prevista para começar dia 17 nesta segunda-feira. Mas é importante lembrar que não vai ser em todo o estado que vai receber a imunização nesta segunda. 4 municípios como São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Pauini e Canutama, além de Manaus, as imunizações não vão começar nesta segunda porque as doses ainda não foram distribuídas. Por isso, uma data para começar a mobilização nessas cidades ainda vai ser definida. A meta deste ano é que sejam imunizadas 366 mil pessoas na capital, entre idosos, crianças, gestantes e também os indígenas. A campanha está prevista para acontecer até o dia 26 de maio. Volto com você ao estúdio. Sábado de Aleluia movimentado nas feiras da capital. É que muita gente foi em busca daquele peixe para o almoço de amanhã. Se a semana é santa, peixe não pode faltar. Tem que ser peixe, não pode comer carne. O movimento na feira da Manaus Moderna foi assim durante quase todo o dia deste sábado. Muita gente à procura daquele pescado mais em conta. E foi essa a aposta dos feirantes para aumentar as vendas. Barato, estamos de 15 reais, agora está de 13 reais o quilo. Mateixão que era de 30, agora está de 15, 10 reais a unidade, 4 por 20. Seu Manuel levou esse tampa aqui. Isso é normal, a gente compra sempre, a gente compra isso, não é só por causa da Semana Santa não. Os peixes menores também contribuíram para o crescimento nas vendas. 70% de peixe, tinha muito peixe, deu muito jaraquinho, mas a gente deu muito. A gente vendia bastante. Quando o peixe está caro, fica ruim para a gente, quando está barra a gente vende muito. A feira da Manaus Moderna vai funcionar neste domingo de Páscoa. Mas é bom chegar cedo para não correr o risco de perder o peixe fresquinho. E olha, teve muita gente que aproveitou o sábado também para comprar os ovos de Páscoa. Mas para este ano, os lojistas diminuíram a quantidade de ovos para vender nos supermercados. Antes de comprar os ovos de Páscoa, Richard fez uma pesquisa para encontrar os menores preços. Vai dar uma olhada, ver se a gente encontra mais, para ver se a gente consegue levar ainda. Segundo a Câmara de Dirigentes, lojistas de Manaus, no ano passado as vendas dos chocolates foram fracas. Por isso, agora, neste supermercado, na zona centro-oeste da cidade, a quantidade do produto foi menor. Uma redução de 40%. Pedimos menos e aumenta a situação, né? Também não quisemos apostar muito devido à procura do mercado. E hoje, o movimento por aqui não foi tão grande, mas ainda teve gente que foi garantir os chocolates para a garotada. Eu acho bom, né, por causa da criança, né, que ela tem aquela... Aquilo que ela gosta, o ovo da Páscoa, aquela época, né? Eu acho bom isso. Aqui, os preços variam de R$ 18,00 até R$ 29,00. Já neste outro supermercado, na zona centro-sul da capital, diminuiu o número de ovos para vender. Houve uma redução de 20% em relação ao ano passado. Mas, apesar disso, ainda é grande a procura aqui pelos ovos de Páscoa. Isso porque as promoções têm atraído os clientes. Chocolates que custavam R$ 40,00 ficaram por R$ 12,00. Acho que a expectativa do ano passado foi uma expectativa um pouco otimista demais e este ano ela foi corrigida. Com uma expectativa mais realista e está se configurando perfeitamente. Nós resolvemos fazer também a rebaixa de ovos antes da Páscoa, já começamos na quinta-feira. Então, tem ovos com até 50%, 60% de desconto. César levou a afilhada para escolher o ovo de Páscoa. E olha que foi difícil para ele conseguir levar os mais baratos. Eu trouxe aqui, eu trouxe uma criança, acabei, acho que, pesando o lado. Acabar pesando um pouco mais no bolso, mas faz parte. Porque ela acaba querendo escolher, né? Isso, ela é quem está escolhendo. A expectativa é que até amanhã as vendas dos ovos de Páscoa continuem a todo vapor. Essa primeira edição do Boletim, em tempo de sábado, termina agora, mas você fica ligadinho porque logo mais tem uma nova edição. Eu te encontro.